No decorrer da minha longa vida, passei a acreditar que somos ligados para sempre aqueles que têm nosso sangue. E mesmo que não escolhamos a família, esse laço pode ser nossa maior força ou o maior arrependimento. Essa triste verdade me assombra desde as minhas primeiras lembranças. Rio, Mississipi, 300 anos atrás. O que será aquilo? Sem bandeira, sem vela, ele apareceu ali do nada. Davi, o milagroso? E por que está parado ali? Acho que vamos descobrir. O que é isso? É bom ver um rosto tão belo depois de uma longa viagem. Posso comê-lo, irmão? Eu prefiro que não. Não precisa ter medo. Vai fazer o que eu mandar. Não lembrará de nada. Não vou lembrar de nada. Fizemos uma longa viagem, na qual infelizmente perdemos a tripulação. Por isso, peço que gentilmente transporte nossos pertences à Terra. Mas que tipo de demônio são vocês? Somos vampiros, querido. Os vampiros originais. Rebeca, Elijah, nossos irmãos Kau e Fink descansem em paz. Está guardando o melhor para o final? E nosso meio-irmão, Niklaus. Ignório, ele é um monstro. Fugimos da Europa e sobrevivemos aqui. Prefere que eu chegue com fome na costa do nosso novo lar? Niklaus, seus modos, como sempre, são sem igual. Senhor, poderia ter a bondade de nos dizer onde estamos? Na colônia francesa de Louisiana. Na costa de uma cidade chamada Nova Orleans. Muito obrigado. Ah, eu recomendaria que pedisse ajuda para levar a bagagem. Minhas sinceras desculpas. Os Originais. Para todo ou sempre. Versão brasileira. Vamos lá. E aí, o que te traz da cidade? Eu já morei aqui. Sério? Quando? Parece que já faz séculos. Eu também acabei de voltar para cá. O que o fez voltar? O meu irmão está por aqui. Eu acho que ele pode ter se metido em alguma confusão. Fala como se fosse algo comum. Ele é complicado. Desafiador. Sem modos. E meio temperamental. Nós não tivemos o mesmo pai. Claro que nunca me incomodou, mas meu irmão sente isso demais. Ele nunca se sentiu amado. No geral, ele tem um longo histórico de se meter em problemas. E você tem um longo histórico de livrá-lo deles. E você tem um longo histórico de livrá-lo deles. E você tem um longo histórico de livrá-lo deles. E você tem um longo histórico de livrá-lo deles. E você tem um longo histórico de livrá-lo deles. E você tem um longo histórico de livrá-lo deles. Tchau, tchau.